Oh Bela, cadê seus brincos? Cadê os brincos de Bela? Pois Bela não tinha brinco, e a ONU tinha brinco, comprei brinco e dei a Bela A minha namorada ainda hoje, chora ainda hoje, chora ainda hoje, chora A minha namorada ainda hoje, chora ainda hoje, chora ainda hoje, chora Bora, Rodinho Ferreira! Eu vi Bela chorando, fui dar a consolação, fiquei chorando mais dela na noite de São João A minha namorada ainda hoje, chora ainda hoje, chora ainda hoje, chora A minha namorada ainda hoje, chora ainda hoje, chora Oh Bela, cadê seus brincos? Cadê os brincos de Bela? Pois Bela não tinha brinco, e a ONU tinha brinco, comprei brinco e dei a Bela A minha namorada ainda hoje, chora ainda hoje, chora ainda hoje, chora A minha namorada ainda hoje, chora ainda hoje, chora ainda hoje, chora Oh, o forrozinho da Goda Serena é o forró do Vaquete de Tuzon Se Vaquete é por Deus e é mais ou menos assim Oh Bela, cadê seus brincos? Adeus, brinco de Bela Pois Bela não tinha brinco, e a ONU tinha brinco, comprei brinco e dei a Bela A minha namorada ainda hoje, chora ainda hoje, chora ainda hoje, chora A minha namorada ainda hoje, chora ainda hoje, chora A minha namorada ainda hoje, chora ainda hoje, chora ainda hoje, chora ainda hoje, chora Eu vi dela chorando, fui da consolação, fiquei chorando mais bela na noite de São João A minha namorada ainda hoje, chora ainda hoje, chora A minha namorada ainda hoje, chora ainda hoje, chora ainda hoje, chora Passaram o som, o melhor som do Pernambu, gravando tudo ao vivo A CIDADE NO BRASIL Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma